Ok, ok, estamos aqui de novo no DCS World F-16, fazendo um teste aqui com reabastecimento aéreo, vamos dar uma paradinha aqui, senão a gente passa direto, os vídeos anteriores não havia comentário, porque eu ainda estou fazendo o teste, e esse aqui é outro teste pessoal, ainda tem de ver qual a melhor aeronave para reabastecer, se bem que no caso aqui é só esse aeronave, o KC-135, ele reabastece o F-16 com aquela lança ali, estamos preparando perto do pré-contato aqui, só um instantinho aí pessoal, só alinhar aqui, que ele está fazendo uma curva, eu tenho uma sorte que esse cara, toda vez que eu estou próximo de errar a abastecer, ele faz uma curva, certinho, bora lá, o combustível aqui vai ser o mínimo, porque nós estamos com um tanque externo, você quer ver? precisa não, mas tem de mostrar, olha lá, tanque externo, vamos ver, vamos colocar o mínimo de combustível, esse aqui não é o F-18, que dia é hoje? 11 do 5, então só para saber que é a atualização do DCS-8, você vai pegar aí, só um radinho aqui, pré-contato, você vê se ele autorizou, autorizou não, tem que ficar perto da lança, vez em quando eu fico perto, mas eu já passo direto do lado aqui, olha lá, autorizou, bora lá, tem hora que ele ergue a lança, tem hora que ele não ergue, calma, nós não é bobo, nós passa do lado, aí, fica aí, op, 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 bom, esse aqui não é o procedimento padrão não, mas fazer o que, né? Agora o negócio é o seguinte, primeiro alinhar, é, vamos dar uma pausinha aqui, senão fica difícil, está vendo essas luzinhas aqui com o mouse aqui, a da esquerda, letra U, ou seja, letra U da palavra UP, subir, quando a setinha está próxima aqui dessa ponta aqui, você tem de subir, quando está perto do D, que é Down, você tem de descer, no meio você estabilizado, aqui do lado direito, a mesma coisa, só que sentido diferente, é, letra A, para frente, H, ou seja, poupa, você tem de ir para a poupa, é, acho que isso aqui é um F, essa distância aqui não dá para enxergar direito, mas é um F, F de Fall Wall, ou seja, para frente, ou seja, para frente, para trás, é, para baixo, para cima, e no meio, se as duas luzinhas da esquerda e da direita estiver no meio, você está estabilizado, aqui tem uma, vai aparecer, se não me engano, azul, vai aparecer outra mensagem de verde, que você está conectado, e uma mensagem em baixo e vermelho, que você desconectou, bora lá, primeira coisa, a linha, e ao mesmo tempo sobe, 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 up, a sobe, opa, beleza, beleza, então quase lá, sobe mais um pouquinho, up, up, deu, não deu, não, mas sobe, e ao mesmo tempo vai para frente, beleza, 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 está quase lá, vai, agora mantenha a velocidade, mantenha a velocidade, pegou, pegou, mas vai soltar, você quer ver, olha lá, soltou, observa as luzes lá, a altura está certa, pegou, mantém, 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 soltou de novo, a altura está certa, é, para trás, para trás, para trás, para trás, nossa senhora, hoje está difícil, você ver, pior que a turbulência está desligada, hein, ok, desce um pouco, aí, a altura está certa, é, para frente, ok, para, 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 vê se ele pega, pegou, tenta estabilizar, tenta estabilizar, para frente, mantém, vai soltar de novo, é, meu Deus do céu, observa as luzes, olha lá, a altura está certa, estabilizou, pega, pegou, mantém, 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 velocidade, para, 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 mantém, nossa senhora, viu, isso que é pouco, isso é porque é pouco combustível, o lance todo está nas luzes, ou seja, da esquerda no meio, a altura certinha, as da direita, é, a luz para frente é pouco, a luz para trás é, para frente, ou seja, para frente, para trás, para cima e para baixo, você tem que manter aquelas luzes ali, o resto, o pessoal, o operador da sonda lá, faz para você, é ele que conecta a sonda ali, você nem precisa olhar para a sonda, eu estava vendo uns vídeos aí, do Se-Reva, tem neguinho que olha para a sonda, não adianta olhar para a sonda, acertar ela é mais difícil ainda, valeu pessoal, espero que tenha sido útil, isso aqui, não é um vídeo tutorial, não, ainda vou fazer um, isso aqui é só um testinho para vocês verem o tanto que é, vamos dizer assim, chatinho, você tem que manter a altura para frente e para trás, e é tudo aqui, na mão, na mão, copiou, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!